Música Fala meus lesks, pando aqui fazendo a reportagem do porte Eu sei que o nome é podre, mas você podia me ajudar dando uma ideia aí de título para esse tipo de vídeo Por enquanto vamos usar essa podre aí, mas aceitável reportagem do porte sobre como foi o lançamento do Dark Souls 3 Atenção, não é uma análise, também não tem dica, simplesmente para a gente ver como que está rodando o jogo Especialmente aí com a preocupação que a gente teve no Dark Souls 1, no Dark Souls 2 Mas aparentemente a From Software aprendeu a fazer a otimização para o PC Como você pode ver aí, o Afterburner ligado, mostrando os specs da minha máquina Está rodando, suave, tranquilo, 60 fps Ele usa bastante a CPU, né Mas parece que esse patch 1.03 Tem aí umas informações que até em GPUs um pouquinho mais lentas Em CPUs mais antiguinhas ele está rodando bem Inclusive aí com umas GTX 750 Ti está rodando a 30 fps travado E na GTX 970 e 1080p, tudo no máximo Eu não vi frame drop Pelo menos na parte que eu joguei Eu joguei ontem desde a hora do lançamento Lá pelas 7h30 até umas 3h da manhã Realmente gostei bastante Mas isso vamos falar em outro vídeo Por enquanto é apenas a reportagem do porte A gente pode ver aí Cinemática inicial do jogo Aliás, a música do jogo Gostei muito da música do 3 Mais do que eu gostei do Dark Souls 1 e do 2 Essa do Dark Souls 3 está muito legal Acho que a Filarmônica de Tóquio aí mandou muito bem Eu não sei quem foi que gravou Mas está muito boa a música A gente tem aí um pouquinho ainda do Cinemática do jogo, né Aliás, eu vou falar uma coisa aqui Que alguns fãs podem ficar decepcionados Comigo Mas eu não sou desses que fica babando o ovo Para o lore do Dark Souls Ontem eu até estava conversando com alguns amigos E o pessoal ficou um pouco chocado Mas é verdade, desculpa galera Não acho que o lore do Dark Souls é Nossa, meu Deus do céu Que lore maravilhoso Eu acho que o lore é secundário em relação ao gameplay Principalmente nessa série aí O japonês lá Que faz o lore Ele é endeusado aí pela galera Todo mundo Nossa, porque Tem uma frase ali na tumba E tal Que leva a crer Que tal Que isso Que aquilo Eu acho que isso aí Nunca me atraiu É legalzinho E tal Mas não é nada assim Oh meu Deus Que Que lore maravilhoso Bom, aí a gente vê a criação de personagem Tem lá as classes Mesma coisa De private Quem quer jogar peladinho Como é meu primeiro playthrough Vou fazer um knight Que já vem com o equipamento Pica das galáxias A armadura completa Longsword, Shield Aí você pode criar Assim como no dois E no primeiro Você tem a opção de De criar As classes específicas E fazer também Escolher o O presente Isso aí Sempre é um O pessoal fica debatendo Qual o presente Escolher Melhor e tal Na verdade Eu acho que isso aí Faz muito pouca diferença Muito pouca Realmente Indiferente É pouquinha vantagem Que vai te dar Escolha o que você achar melhor Não fique gastando muito tempo Não Pra fazer O personagem É tão besteira Que vamos pular Logo Essa criação aí No personagem genérico Panda dos games Pra gente ver Como que tá rodando o jogo Finalmente aí Depois uns 5 minutos Entre cinemática Criação de personagem Aí está O Dark Souls 3 rodando Em glorioso 1080p 60fps E como eu disse Sem novidades O jogo está rodando Muito bem Nativamente Como eu disse A From Cada vez mais Tá sabendo Como fazer Um port Para o PC Quem te viu Quem te viu Quem te vê Em From Quando saiu A versão Do Dark Souls 1 Pro PC Que não tinha nem a possibilidade De jogar 60fps Era travado No 30fps É uma mudança Muito grande Aí essa parte do tutorial Básico né Tem as mensagens no chão Vão te ensinando Como jogar Você já jogou O Dark Souls 1 e 2 Muito fácil Os controles são quase Os mesmos Do 2 Aliás O jogo Tá muito mais fluido Eu acho que A From Aprendeu com o Bloodborne Deixou mais rápido A movimentação Tanto do jogador Quanto dos inimigos Tá bem mais frenético O combate Melhorou bastante Mas isso eu vou falar Na análise mesmo Por enquanto Como eu estou jogando Eu não tive acesso A versão A imprensa do jogo Então Eu peço que você tenha Um pouco de calma Um pouco de paciência Pra eu poder fazer Uma análise Mas Posso adiantar Que até agora Pelo menos Nas Algumas horas Que eu joguei O jogo Tá bem gostoso Aliás Esse detalhe aí Das Do sangue Que jorra Dos inimigos Conforme você Golpeia eles Gostei bastante É um pouquinho Exagerado Mas é Bem legal Muito bom Mesmo Aí você pode ver A parte de settings Do jogo Uma coisa que eu fiquei Muito triste Que você só tem A possibilidade De modo janela E modo tela Inteira Você não tem Aquele nosso querido Modo mais Mais adorado Pelos gamers A maior parte Que é o Windows Fullscreen O modo janela Tela cheia Não tem Fiquei muito triste Com isso Aí você pode ver Os settings Do jogo Como eu sempre faço Eu tiro O depth of field E o motion blur Eu não gosto O resto Tudo no máximo Possível Não tem Muitas opções Assim Ele Diz que é avançado Mas não é muito avançado Você tem As opções De mudar Sombras Textura Bem simples Mas como você pode ver Mesmo modificando Aí O fps Fica 60 Sem quedas Tranquilo Favorável E basicamente É isso Esse é o vídeo Sobre a reportagem Do porte Como eu falei Esse é um nome Provisório Se você Tiver Uma sugestão De nome Mais interessante Para esse tipo De vídeo Por favor Gostaria de ouvir Também Peço um pouquinho De paciência Para análise Mesmo Do jogo Como ainda estou No comecinho Do jogo Mas Posso adiantar Que eu estou gostando Bastante Essa série É uma série Que não me decepcionou Até agora Gosto muito Do Dark Souls 1 Do 2 E aparentemente Pelo que eu estou Percebendo Estou gostando Bastante Do 3 Também Planejo Fazer Alguns vídeos De dicas Alguns macetes Tem alguns amigos Que pegaram o jogo Também Vamos ver Se a gente sai Uns vídeos De invasão E de builds Para pvp Pve também E Fiquem aí Com a minha batalha Épica Com o primeiro boss Do jogo Eu fiquei até Orgulhoso Que eu não gastei Estus Flask Não usei poção Matei o bicho De primeira vez De prima Me senti até O fodão Da série Dark Souls Até Eu chegar No primeiro mapa Aí eu comecei a morrer Como sempre E o Daed E o Daed E o Daed Que é a delícia De jogar Esse jogo É isso aí galera Obrigado por ter assistido o vídeo Voltarei para Labuta Para fazer a análise do jogo Agora Se você curtiu Por favor Dá aquele joinha Se inscreva no canal É nóis que tapa aí Bra Um forte abraço Do Pana E até o próximo vídeo Fique aí com a minha Batalha épica Com o Gundier Forte abraço Beijo do Pana Vai Tchau Tchau